Olha, está chegando o momento decisivo aí para muitos, para muitas pessoas que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. Daqui a um mês as provas vão ser aplicadas. O Enem é a chave de acesso a muitas universidades, o que aumenta ainda mais a atenção. Para conseguir uma vaga nas universidades brasileiras, os alunos precisam prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. André está no terceiro ano e quer cursar Medicina, preferencialmente na Universidade Federal de Viçosa. Para isso, optou por integrar a sua rotina um cursinho preparatório em Teixeira de Freitas. Eu me preparo em casa, eu acordo muito cedo para a escola e à tarde eu estudo em casa e à noite eu venho para o cursinho. Então, dormi meia-noite e acordamos 5 horas da manhã. Este ano a prova acontece nos dias 24 e 25 de outubro e quem vai participar da seleção está com o tempo contado para finalizar sua preparação. Gabriel cursou Geologia, mas trancou para tentar outra carreira e como milhares de estudantes no Brasil, quer fazer Medicina. Para ele, que já fez o Enem algumas vezes, o segredo é conseguir manter a calma. Eu sei que é difícil, mas a principal coisa é ter calma. O Enem trabalha para te deixar nervoso, mas na verdade você tem que ter calma na hora da prova. São 90 questões, mas a maioria das questões são questões simples, então dá para fazer no tempo. A interdisciplinaridade é o grande diferencial das provas do Enem. Para integrar os alunos a esse modelo, o cursinho prepara aulas interdisciplinares. Hoje, um professor de História e um de Literatura estão juntos em sala de aula e mostram assuntos de duas matérias diferentes, mas que fazem parte da mesma área de conhecimento e tem muita coisa em comum. História costumava preocupar os alunos pelo grande número de datas e nomes de acontecimentos que precisavam ser decorados. Mas o professor esclarece que finalmente o mais importante é o raciocínio e não a decoreba. É importante que não se atenha a datas, nomes, mas sim a conceitos centrais. Existem conceitos centrais que vão gerenciar ou vão determinar todas as questões. Porque, diferente geralmente da maioria dos vestibulares tradicionais, o Enem interpreta ou traz dentro de suas questões elementos mais analíticos, interpretativos, de lógica e de conceitos centrais. Então, o aluno não precisa ficar procurando muito em data, nome, essa coisa muito fragmentada, muito decoreba, porque só vai fazer com que ele perca tempo e também fique muito confuso, porque é muito amplo para poder ser estudado. A redação tem um grande peso para os estudantes. E que o aluno seja capaz de interpretar os fatos sociais, interpretar os problemas, entender, compreender, debater, se posicionar diante dele e, possivelmente, argumentar a partir de situações cotidianas, inclusive de fatores sociais, políticos, culturais, econômicos, que fazem com que tais problemas sejam mantidos, sobretudo aqui no Brasil, que é a perspectiva que o Enem cobra. O perfil de quem faz o cursinho é variado. Tem gente que ainda está no ensino médio, há os que deixaram o Enem para mais tarde e até quem fez outra faculdade e decidiu tentar uma nova profissão. Não basta ter o conhecimento. O conhecimento é a parte da preparação do aluno para prestar o Exame Enem, para prestar o Enem. Ele precisa de uma série de outros... Ele precisa de macetes. Os professores passam macetes. Trabalham com esses alunos como fazer a prova Enem. Trabalham as questões Enem. As questões Enem são questões diferentes dos vestibulares tradicionais. São questões que têm um nível de contextualização mais elevado, que condiz mais com o cotidiano do nosso aluno, com o cotidiano do nosso vestibulante, do nosso cursista. Então, todos esses detalhes são passados para o aluno ao longo do cursinho.